Médicos residentes da Faculdade de Medicina de Rio Preto continuam parados. Eles reivindicam o reajuste que já foi aprovado, mas que até agora não foi repassado. Quem seria atendido pelos profissionais está voltando para casa sem passar pela consulta. De braços cruzados, os residentes se reuniram em frente ao Hemocentro de Rio Preto. O motivo é por melhorias no aumento dos repasses das bolsas feitas pelo governo, segundo o Corema, Conselho de Residência Médica. Esse ajuste já está sendo solicitado por todos os médicos residentes do estado de São Paulo e é um reajuste que já está em lei. Estamos querendo, único e exclusivamente, o que faz parte do nosso direito. Dos 530 residentes, cerca de 260 paralisaram as atividades, mas eles garantem que os atendimentos aos pacientes não estão sendo prejudicados. Estamos cobrindo atendimentos de urgência e emergência, não deixando a população desamparada e desassistida. Esse não é o intuito do movimento. Os atendimentos essenciais de emergência, urgência, terapia intensiva, as enfermarias estão sendo mantidos e os residentes diminuíram bastante os atendimentos ambulatoriais. Então, o hospital está fazendo uma força tarefa para poder tentar manter a maior parte desses atendimentos. A direção do HB informou que já entrou em contato com os órgãos da saúde pública de Rio Preto para pedir a remarcação de consultas e procedimentos médicos e que, por enquanto, a paralisação que é por tempo indeterminado não afetou os atendimentos de urgência e emergência. Legenda Adriana Zanotto